Para um casamento tradicional, ou só para a família, festa de dia ou moderna, agarre essa oportunidade. O Noiva Fashion tem tudo para seu casamento em um só lugar. Fornecedores de credibilidade, desfiles e muitas novidades. E você ainda pode concorrer a uma joia. Noiva Fashion 2009, 6 a 9 de agosto. Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.